Eu senti muito bem, né? Acho que muito feliz de o pessoal receber muito bem aqui a gente, eu aqui, né? Então, senti muito bem, feliz e espero aí fazer um grande trabalho aí durante o ano para ajudar a equipe. Minha condição não está 100% boa, né? Mas é que eu vim já parado aí uns 15 dias também, né? Então, já treinei ontem, estou treinando hoje novamente com o grupo um pouquinho, então, cada dia aí estou ganhando um pouco de condições aí para que quando eu estiver pronto para jogar, ter o jogo, eu estou bem fisicamente. Na verdade, eu não conheci ninguém assim, né? Ter jogado junto aqui, né? Acho que são todos novos assim, né? Mas eu acho que, pela hora que eu cheguei aqui, todo mundo me recebeu muito bem, né? Brincando, conversando assim, tem o ponto que eu entendo, né? Mas acho que todos aí são muito amigos, o pessoal falou que o grupo é muito bom também, recebe bem as pessoas e eu estou vendo isso agora, né? Não, na verdade, quando eu cheguei aqui, né? Acho que ontem, acho que teve uma conversa rápida assim, e tal. Mas nada demais, né? Só me recebendo mesmo, assim, me recebendo bem ele, né? Casou, comecei, né? Ele fala bem português já também, né? Então, acho que é o único do grupo, assim, né? Que tem a facilidade de português que fala, né? É ele, então. O jogador que eu mais comuniquei, assim, foi ele, né? Que fala a minha língua, o português está falando bem, fala bem. Eu lembro, assim, eu acho que o título da G1 em 2011, né? Contra o Urawa, que a gente venceu lá de 3x1 e foi o jogo do título, né? Precisa ganhar o jogo, ganhamos 3x1, então, esse aí foi o marcante também. É difícil, assim, falar assim, mas eu acho que contra o Kashima, no Kokurissa, aí, em Tokyo, né? Tava 1x1 o jogo e recebi uma bola, acertei um belo chute aí, 2x1, vencemos o jogo. Acho que esse gol aí foi, acho ele muito bonito, né? É, a impressão é a melhor possível, né? Acho que como fiquei 6 anos aqui, já morei 6 anos, né? Então, acho que já me acostumei aqui também com o Japão, já, as pessoas, tem muitos amigos aqui, então, é a melhor possível aqui. É, a torcida que incentiva o time, né? Acho que joga junto, assim, é... Tem um respeito muito grande pelo jogador, né? Então, isso aí é muito importante pra nós jogadores. Já vestir no Brasil, né? No Cruzeiro, não tão claro, assim, é o azul também, né? Mas esse azul aqui é a primeira vez, assim, e acho que caiu bem, né? Ficou muito bonita a camisa, assim, né? O que eu senti? Pô, eu fiquei feliz, né, assim, de vestir assim, acho que caiu bem, assim, né? Acho que tem tudo pra dar certo aí, pra gente conseguir fazer bons jogos aí e ajudar. É novo, né? Assim, é a primeira vez que eu tô vestindo a camisa 40, né? Mas, feliz, assim, né? Acho que quando tinha os números pra escolher, então, eu, junto com minha família também, escolhemos um 40, né? Então, é, tem tudo pra dar certo também. Na jogada, assim, é complicado, né, dizer qual jogada, né? Mas eu vou procurar, como eu já falei, assim, fazer o meu melhor, né? Nas melhores jogadas, assistência, gols, se tiver oportunidade, então... De mim, a gente pode esperar muita vontade, assim, pra fazer o melhor, né, pro time. Não, meu objetivo é ser campeão, né? É difícil, mas, como eu falo, é difícil pra todas as equipes, né? Então, nós temos condições de brigar pelo título ainda, tá ali perto da tabela, né? Então, meu objetivo é o título. Se, caso não conseguir o título, a gente possa entrar entre os três ali pra subir, né? Não, pra torcida é só... É... Pedir o apoio deles aí, né, que compareça aqui no estádio, que incentive nossa equipe aí. Que todos estão intuitos aí de uma busca de vitórias pra conseguir o objetivo nosso. E a torcida, eu sei que vai comparecer e vai nos incentivar aí a conseguir o objetivo. E a torcida, eu sei que vai dar uma coisa boa... A torcida, eu sei que vai dar mais... E a torcida, eu sei que vai dar mais o que vai dar mais o que vai ajudar! Obrigado.